Eu sei que o senhor não tem bola de cristal, apesar de ser um estudioso, ser um médico super competente e experiente, mas quanto tempo pode durar esse surto, ou pelo menos deve durar esse surto? É uma questão que vai se resolver agora em janeiro, vai se estender por mais alguns meses, qual é a projeção que o senhor faz agora? Eu já estive muito pessimista, nós estivemos juntos no início da pandemia, já estive pessimista naquele momento. Hoje, hoje, estou bastante otimista. Eu acredito que no mês de fevereiro, penso eu, no máximo, esta variante Omicron vai perdendo a sua força e acho que ela é o final de todos os tipos de vírus. Na minha opinião, ela já é um prenúncio do fim, e aí vamos estar mais tranquilos. Então, eu acredito que com as medidas de segurança, ou seja, higiene das mãos, máscara, não se pode abdicar de máscara. A gente vê nas ruas de Nimeira, ou até em locais fechados, as pessoas sem máscara. Eu, às vezes, no meu consultório, eu atendo o paciente, ele tira a máscara, ele fala assim, doutor, posso tirar? Não, mas é óbvio que não. Se eu estou, você tem que estar, uma questão de respeito, né? Então, acho que essas medidas, mais a vacina, é fundamental se vacinar. Não tem por que não se vacinar. Inclusive, cara, as crianças, nessa faixa de até 5 anos, devem se vacinar, na minha visão. Então, vislumbre, uma melhora muito grande para o mês de fevereiro.